Fala galera, aqui é a Maria Júlia, esse é o meu canal e hoje trouxe pra vocês um tema um pouco diferente Onde eu vou contar pra vocês, vou responder a tag minha faculdade Vou deixar o link na descrição aonde eu peguei essa tag, onde tem umas 15 perguntas Pra quem não sabe, hoje eu faço faculdade de ciências econômicas na UERJ Eu estou atualmente no sexto período e é isso gente, vou contar um pouco de como que é a minha faculdade Pra quem é que tem curiosidade, quem quer saber como é a faculdade de economia Quem tem interesse de cursar esse curso, tá em dúvida, tá em dúvida entre outros, não sabe o que fazer Eu vou aqui dar a minha opinião de como tá sendo a minha experiência Então assim, primeira pergunta, qual o seu curso de graduação? Hoje eu faço faculdade de ciências econômicas na UERJ Quantos períodos ele tem e em qual você está? Então, essa faculdade tem 8 períodos, esse curso tem 8 períodos Eu estou atualmente no sexto Por que você escolheu esse curso? Então gente, na verdade eu fui entre as opções ali, foi o que eu achei melhor O que acontece gente, eu nunca gostei muito assim, nossa, eu sou de humanas, eu sou de exatas Pra mim isso nunca existiu, pra mim é coisa de gente muito extremista Então o que acontece, eu queria um curso que mesclasse as duas opções Então entre as que eu vi, as que eu pesquisei, dei uma olhada de o que fazia, como é que era a situação Eu escolhi ciências econômicas Então, quatro Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre mercado de trabalho e o piso salarial? Sim E entre as opções, por que eu escolhi justamente essa? Porque ela também tem uma gama muito grande de opções que você pode seguir Então você pode trabalhar em banco, você pode fazer concurso público, você pode ir pra área do empreendedorismo Você pode ir pra área de gestão, você tem muitas opções ou um leque bem grande Próxima pergunta Como foi o primeiro dia de aula? Tem dicas para os calores? Primeiro dia de aula foi às 7 da manhã, eu tinha que estar lá Foi aula de cálculo, começamos muito bem, com um professor ótimo E depois não teve mais aula nenhuma, porque foi trote o dia inteiro Foi legal, fiz amizade com algumas pessoas que são minhas amigas até hoje Então gostei Tem dicas para os calores? Cara, participem daquilo que você esteja à vontade de fazer Porque ninguém vai te obrigar a nada, pelo menos no meu curso, na minha faculdade Ninguém te obriga a fazer nada e nem vai te zoar se você não quiser fazer Tive amigas que não participaram dos trotes, eu participei de alguns, outros eu não quis fazer E é isso, gente, não faça com a pressão psicológica de que as pessoas sabem que você tem que ser aceito Porque eu estou cagando para isso Sexta pergunta Sobre se o TCC já começou a fazer, qual tema pretende abordar? Não, 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 ainda não penso em nada Eu ainda estou aqui Ai, gente, nem parei para pensar em nada Então, assim, vamos ver mais para frente aí eu começo a me dedicar um pouco mais Sétima pergunta Você se considera uma boa aluna? Cara, mais ou menos, não sou a pessoa mais dedicada, número um das sábadas Também não sou, assim, que caga para tudo Eu me dedico nas coisas que eu tenho que me dedicar, gente Eu não sou uma pessoa que vou virar à noite estudando Nunca fiz isso, nunca vou fazer Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa, sim, certamente dedicada Porque eu sei que quando chegar no fim do semestre vai ser uma prova atrás da outra Eu sei que vai ser um trabalho atrás do outro, então eu já vou me preparando Já vou estudando aos poucos as matérias Ah, essa matéria aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Já vou estudando um pouquinho em pouquinho em cada parte de tudo que vai cair Porque eu sei que quando chegar na véspera, se eu não souber a matéria Eu não vou estudar, eu sei disso Eu não vou, não vou perder meu tempo em querer aprender tudo um semestre inteiro Em algumas horas, eu não vou fazer isso Então eu já vou me preparando antes Próxima pergunta Você está 100% satisfeito com o seu curso? Não Não, porque eu sinceramente tinha uma perspectiva, mas eu achei que foi bem diferente Porque assim, quando você pensa, quando eu pensei em economia Eu pensei que ia tratar mais sobre temas um pouco mais atuais Falar sobre a economia do Brasil que está em vigor, economia mundial Mas que na verdade em algumas matérias do curso, sabe, decepciona bastante Ou coisas que não tem a ver e a gente tem que passar por aquelas matérias Tem algumas matérias que são mais focadas, por exemplo, eu tive economia fluminense semestre passado Eu gostei demais dessa matéria, o professor era ótimo Então ele acaba, ele abordou muita coisa atual no curso dele Então eu gostei demais Mas assim, tem matérias que tipo Tem, sabe, que a gente fica assim Por que eu estou estudando isso, sabe? Então eu me decepcionei sim com um pouco do curso Porque você espera uma coisa, mas acaba encontrando outras que não tem muito a ver Vai, próxima pergunta O seu curso tem algum material específico que não tem dos outros cursos? Tem! Calculadora científica, tem matérias que é necessário Tem matérias que, por exemplo, eu usei HP12 HP12, que é uma calculadora específica já bem datada, né? Já passou um pouco da época dela, mas ainda tem matéria que usa de matemática financeira É isso, gente, só isso, a gente não tem muita coisa específica não Ó, na sua faculdade teve trote assim como foi? Sim, teve aquele trote de pintar, vou deixar aqui a foto pra vocês da minha Você pinta, pede dinheiro Teve aqueles trotes de menores, tipo, de gincana e tal Foi bem legal, gostei, participei de alguns Seu curso tem muita matemática? Ah, mais ou menos, ó, eu tenho cálculo 1 Cálculo 2, tenho estatística, tenho econometria, tenho matemática financeira Então, temos sim Eu esperava que tivesse menos, mas tem bastante Ó, próxima pergunta Geralmente, nas faculdades existe um ciclo natural de existência A sua turma começa com 71 e se termina com mais 20 Isso aconteceu na sua faculdade? Com certeza! Muito! Gente, todo curso é assim Faculdade pública, então, é o que mais acontece Por exemplo, posso pegar aqui num nicho meu, assim, da minha convivência Quando eu comecei a faculdade, eu fiz um grupo, assim, de umas 6 amigas E, assim, hoje só tem eu e mais uma Todas as outras desistiram Uma voltou pra cidade dela Outras duas, uma saiu Pra fazer pedagogia A outra tá fazendo ciências sociais, gente Foi cada uma pra um canto Porque não se identificou com o curso Achou que era uma coisa E, na verdade, era outra E entre outras pessoas, sabe? Que muita gente saiu Por exemplo, teve gente que saiu da UERJ Foi pra outra faculdade Foi pra UFRJ, Rural Foi pra UFRJ Entre outras opções que aconteceram E, gente, tem muita evasão Muita evasão mesmo Próxima pergunta Quais dicas você daria pra quem está querendo começar A fazer o mesmo curso que você? Coragem Então, gente Você tem que estar É... Você tem que ter a noção de que O seu curso não vai ser o que você espera Mas eu acho que isso é até uma visão geral Sempre vai ter as matérias que você não vai gostar Que você não vai se identificar Vai ter matemática Vai ter cálculo 1 Vai ter cálculo 2 Vão ter professores Que, assim Que são complicados Que você vai ter que encarar E, gente Vocês tem que estar ali Focados Se você não quer, cara Vai pro próximo, sabe? Seja ciente De como que é a situação 14 Você já foi pra DP? Possui alguma... Então, é dependência, né? Esse DP Olha, faculdade pública Acho que não existe DP Acho que é mais faculdade particular Você paga de novo aquela matéria Lá não Mas eu já reprovei em matéria Já reprovei em cálculo 1 Já reprovei em estatística É isso, gente A vida tem dessas Nem sempre são dias de glória Última pergunta Faça um resumo do seu curso Pra quem estiver interessado Em fazê-lo Gente Não sei como explicar Meu curso, gente O economista O economista Estuda a produção E a distribuição E o consumo Dos bens e serviços É isso aí mesmo, gente Ele se dedica Tanto às grandes questões Nacionais ou mundiais Quanto aos problemas De pequenas empresas Em investimentos individuais Então, estamos aí O macro e o micro Como eu tinha falado Ó, conhecedor Do cenário econômico Político e social Então, a gente também pode Ir para essas áreas Você pode ir para a parte econômica Você pode ir para a parte política Eu tive economia política Ou para a parte social Você também pode Já tive economia e sociedade Já tive contabilidade social Gente É isso aí mesmo, cara O resumo está aqui Muito bem explicado Então, o economista Vai elaborar relatórios E pareceres Analisando a situação atual Que faz o seu projeto Para o futuro Ajuda a construir E ampliar E preservar O patrimônio das pessoas Empresas e governo Desenvolve planos Para a solução Dos problemas financeiros E econômicos Administrativos Em empresas De comércio Serviços Nas indústrias E no setor financeiro Inclusive, assim Falou aqui do governo Eu lembrei Eu tive uma matéria Que foi Tópicos em economia política E o professor Ele era um senhorzinho Assim, muito, muito senhorzinho E ele foi Esse negócio de gestão De regulação De empresas Cara, ele contava Cada história Eu acho que foi também Uma das melhores matérias Sabe, um professor Que tinha muita experiência E o cara falava Várias das coisas Inclusive nessa história Da CEDAI Que está acontecendo aqui Quem é do Rio de Janeiro Está acontecendo toda uma fofoca Da CEDAI E ele era parte Dessa regulação Porque, assim As empresas Elas precisam ser reguladas As empresas que são De monopólio Então, monopólio, gente O que é monopólio? São as empresas Que elas Só existem A opção delas Você só Tem aquele serviço A partir daquela empresa Então Mas esses monopólios Eles são legalizados E como eles são legalizados? Porque existe uma empresa Que vai regular Essas empresas Que são monopólios Para elas não abusarem Ou não terem Gente, ele contou Cada história incrível E eu achei que Eu fiquei muito feliz Quando eu tive essa aula Com esse professor Gente, você vai ter Experiências muito boas Na faculdade Professores ótimos E outros nem tantos Mas eu recomendo, gente Eu gosto do meu curso Não foi tipo 100% do que eu achava Mas eu continuo gostando Estou aí Com foco na formatura Vou me formar Meu Deus do céu Vai chegar meu momento Então é isso, galera Já vai deixando seu like Se inscreva no canal E me siga aí No Instagram Arroba minha ajuda É lindo, gente Beijo e até o próximo E aí Obrigado.